E aí pessoal, bom dia, bom dia, são 10 horas e 23 minutos Vídeo que foi gravado no dia 22 de setembro de 2015 Como estou de férias, eu deixei lá nos dias aqui Uns vídeos estocados aí pra postar agora pra vocês aí, pra não ficar sem nada não, tá? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que você tá, Jair? Onde é que você tá? Você tá? O Jair tá na BR-153 no estado de Minas, sentido sul KM139, como vocês podem ver na plaquinha aí Aqui mais ou menos perto de Recomendador Gomes Daqui a pouquinho tamo ali em Frutal, já deixei Prata A cidade Prata aí já uns 30, 40 km atrás E daqui a pouquinho tamo em Frutal aí BR-153, sentido sul Tão vindo uma viagem que eu fiz pra Aparecida de Goiânia Tô voltando vazio, provavelmente vou voltar lá pra AGC Se a minha escuta não tiver errada, faltam 8 dias pra eu pegar férias, né? Se deu tudo certo lá no RH, vamos ver o que acontece, né? Espero que tenha dado certo Se deu certo, eu devo estar de férias Tá um calor, 33 graus O cara tá puxando o guincho ali, ou o guincho tá puxando o caminhão? Tranquilo Prantação, bastante plantação laranja pra cá Pra esse lado aqui, vocês podem ver aí do lado direito do vídeo aqui, ó Tinha de plantação laranja Muito, é É laranja tudo pra indústria de suco Indústria de doce, essas coisas, sabe? É laranja Não tem nada de diferente, mas é laranja Pra consumo industrial, né? Laranja pra A fabricação de suco, essas coisas eradas tudo e diversas outras coisas, né? Ai, tu ligou sozinho? É fantasma aí Genésio, é você, Genésio, que tá mexendo no controle É ontem, né? Que foi dia 21 De setembro, eu fiz parceria aí com a Zoom, ó A Zoom Carcas Aqui tá patrocinando aí meus vídeos Vai pagar minha conta de internet O único que deu certo Então, tá bom, né? Assim, vocês podem ver os vídeos de graça Sem gastar nada E eu também A Zoom Carca que paga lá os vídeos pra vocês assistirem A Zoom Carca é um aplicativo que... De carga Como tem vários outros aí Mas é um... É até um grande diferencial Porque... Eles rastreiam toda a carga Ela é rastreada De três em três horas Eles modificam Se já saiu a carga Se foi embarcado ou não Diferente dos outros aplicativos Tem aplicativo aí que faz aquela vitrine Enche de carga lá Você chega lá A carga já viajou faz dois dias O cara já até comeu a carga E já o Zoom Carca Ele tem esse diferencial, né? Tá atualizando de três em três horas Acompanha toda Até você chegar lá Embarcar Carregar a carga Você não entra em furada, viu? Tenho certeza disso E... Acompanha também a fidelidade do caminhoneiro Do embarcador O embarcador começa a pisar muito na bola Começa a cortar o cara E assim vai indo E... Eu não tô vendendo carga Já falei isso desde o princípio lá Pro meu amigo Ebert lá Que eu não tenho... Eu não vendo carga Eu só vou fazer o merchandise aí da... Do aplicativo dele E o que se passa lá Eu só sei que eu fui conhecer É... Dei minha cara bater aí Pra qualquer eventualidade Fui lá conhecer Conheci ele pessoalmente Ficou chique e bacanizado É o parceria aí Tá aparecendo outros Outros parceiros aí E a gente vai Vai ver o que dá pra fazer Tem que ter Uma boa tranquilidade Na ultrapassagem Pra você não se apurar Tudo não Eu tô vazio Então eu tenho Desenvolvam uma velocidade Mais do que os veículos carregados Tranquilo Então galera Nessa época aqui O aplicativo lá O pessoal faz Baixa o aplicativo No Play Store Ele pega Instala ali no celular Faz uma conta Que é a coisa mais simples É o telefone Nome E o e-mail Tudo Tudo que você precisa Pra mexer no e-mail Não No smartphone Você tem que ter uma conta Tem que ter o e-mail Se você não sabe Apel com o menino aí Que ele faz É facinho Qualquer menino faz Menina também Menina vai esperto Menina Aí você pode Tá dependendo Onde você tiver Você pode conseguir Uma carga aí Boa Não ficar se batendo aí E gastando E ficar vazio aí Na Na estrada aí Porque não sabe Mexer com isso aí É só baixar Numa lojinha lá De aplicativo Com os Play Store Lá Onde acha Os joguinhos Essas coisas Fiquei de bom Valeu galera Um abraço aí Marcontes Um abraço Você mora no meu coração Tá Tudo de bom Felicidades Olha Saudades Tem muito amigo Nas estradas Pessoal aí Que tem Que tá me vendo E Curto os vídeos aí Eu não tenho Dimensão disso Porque Pra mim é uma coisa Muito assim Muito pequena Mas Eu acredito Que tem Onde eu ando Eu vejo aí O pessoal Que É muita gente Muita gente mesmo Galera Fica aí Um abraço Pra vocês Espero que eu Que eu tenha de férias Que esteja tudo bem E agradeço Todo mundo Que tá acompanhando Curtindo Compartilhando os vídeos Pra mim é uma honra E logo logo Tô de volta aí E aí vai sair vídeos novos Aí tá bom Aguardem aí Paciência né Fazer o que Precisa descansar um pouquinho Também né Ninguém é de ferro né Região muito rica Região muito rica Essa região aqui De Minas Aqui Plantação Cana Gato Olha Uberaba Campo Florida Ali você se quiser Pra Uberaba Aqui você faz Um Libertériozinho ali Pega o sentido Do Uberaba Terra dos meus amigos Grandes amigos Do Uberaba Uberlândia Pelo Sontes Salve Salve Galera Só não consigo Falar o nome De todo mundo Mas Tem o pessoal Muito bacana Que acompanha O pessoal Entorta tudo Os radares Eles querem Que o povo Se mate mesmo Entendeu Esses lugares Aqui principalmente Na 153 Onde tem Muita curva Perigosa Coisa Onde aconteceu Muitas mortes O pessoal Colocou radares E daí O pessoal Arrebenta tudo Pra Poder correr Faz meia pedindo carona Tchau Tchau Fique com Deus Eu não gosto Da carona O caminhão É rastreado A porta Tem sensor É perigoso Acontece alguma coisa Na estrada Você acaba sendo Responsável Por isso Tá bom Eu vou entrar ali Frutal Planura Planura E vou sair Lá pro Barretos Com esses caminhos Que é mais tranquilão Dá muita queimada Nessa época Um ovo de nossos Verá de estrada Todo ano Todo ano Não quem faz nada Sabe Queima tudo É ali no timer Marca quantos minutos Falta pra terminar o vídeo E volta Então eu não consigo enxergar Sabe Muito escondidinha ali Quem com essa câmera Conjugada Só consigo fazer Dez minutos De vídeo Daí é lá Dizinho Agora tá pescando Valeu galera Um abraço Tudo bom Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Chama a galera Junto aí Um abraço Tudo bom E Felicidade Saúde Tudo bom Agradeço Todo mundo aí De coração Marcontes Aquele abraço Você mora no meu coração Tudo bom Tchau Tchau